Vamos até Porto Velho, na sede do TRT da 14ª Região. Lá, entes públicos de vários municípios de Rondônia e Acre receberam o Certificado Precatório Zero, entregue pelo Regional. Essas entidades conseguiram quitar dívidas trabalhistas e agora estão em dia com os empregados. Entes públicos e autarquias dos estados de Rondônia e Acre que quitaram precatórios na Justiça do Trabalho até dezembro de 2016 receberam no dia 22 de setembro de 2017 a Certificação Precatório Zero do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. A entrega da certificação aconteceu na sede do Tribunal do Trabalho em Porto Velho e contou com a presença de prefeitos e representantes de autarquias e fundações. Na abertura do evento, o presidente do tribunal falou que a certificação é um incentivo aos entes que quitaram as dívidas dentro do prazo. Existem muitos processos em fase de execução que não são quitados. Em especial em relação aos entes públicos, também é um grande problema. E por isso o tribunal instituiu o programa Precatório Zero, que é uma forma de incentivar e homenagear os entes públicos que conseguem quitar as dívidas no prazo correto. Ou seja, é uma forma do tribunal chamar os entes públicos, municípios, estados, autarquias, para que essas entidades tomem a consciência de que é importante manter o pagamento em dia. Isso é uma resposta à sociedade, é uma resposta aos cidadãos. E mantém a segurança jurídica, com certeza. E mantém as relações sociais estáveis, demonstrando que mesmo o ente público sendo devedor, ele vai quitar a dívida. A certificação reconheceu o comprometimento do município de Porto Valter, interior do Acre, com a quitação dos passivos trabalhistas. Hoje em Porto Valter não existe nenhum passivo a ser pago, então isso reflete o compromisso que a administração tem para com os seus servidores e terceirizados. A Associação Rondoniense de Municípios esteve representada no evento pela advogada Ivonete Cajá. Para ela, o município que quitou o precatório na Justiça do Trabalho é vitorioso. O município que conseguiu hoje estar recebendo esse título de precatório zero, realmente é um vitorioso. É um município que conseguiu alcançar o objetivo dele, apesar da dificuldade que ele tem passado, ele tem conseguido cumprir, então eu acho que é um grande avanço para os municípios que hoje aqui estão recebendo esse título. Eu acho importante o município ter essa vontade de sempre estar em dia com as suas contas, mostrar que é possível pagar a quem devemos direitinho e é isso que nos alegra de estar aqui recebendo a certificação hoje. Legenda Adriana Zanotto